Presta atenção, fecha a cara. Olha só, um homem de 37 anos, ele foi preso, suspeito, sabe de quê? De abusar da sobrinha dele de 6 anos. Isso em Genaúba, no norte de Minas. É uma barbaridade, viu? Segundo a polícia civil, gente, o homem teria passado a mão nas partes íntimas da criança enquanto a criança brincava em uma caixa d'água. Além disso, o tio teria levado a sobrinha pra casa dele e cometido novos abusos. É uma barbaridade. Balança aí. O mandado de prisão foi cumprido nesta terça-feira em Genaúba, no norte de Minas. O homem de 37 anos é suspeito de abusar da própria sobrinha, uma criança de 6 anos. O caso chegou até a delegacia quando a mãe da vítima procurou a delegada relatando que sua filha havia sido abusada sexualmente pelo tio. Imediatamente, essa vítima foi encaminhada para tratamento psicológico e demais tratamentos disponíveis aqui na cidade de Genaúba e a delegada, a doutora Wendy, responsável pelo caso, representou pela prisão preventiva desse investigado. O inquérito foi instaurado em maio deste ano. De acordo com as investigações, o homem teria passado a mão nas partes íntimas da criança enquanto ela brincava em uma caixa d'água junto com outros familiares. Além disso, de acordo com a polícia civil, após esse fato, o homem teria levado a menina para a casa dele e lá teria cometido novos abusos. Ele foi encaminhado para o presídio, onde está à disposição da justiça e o inquérito está sendo concluído para apurar todos os fatos. O caso é acompanhado pela delegacia especializada de atendimento à mulher. Insta ressaltar que é muito importante nesses casos e que a delegacia da mulher está preparada para receber essas vítimas e dar o andamento nesse tipo de crime, que é um crime que acontece às escuras, onde a vítima sofre e fica com receio de procurar a polícia. Mas precisamos coibir esse tipo de crime que abala a sociedade e a própria pessoa vítima desse crime. Realmente. Obrigado, delegado, pelas informações. Nosso amigo Baby Boy por esse trabalho aí. Agora, gente, sim, a delegacia que atende aos crimes cometidos contra a mulher está preparada para atender todas elas, inclusive desde criancinhas também, como nesse caso aí. Se você tem alguma criança... Eu fico me colocando no lugar dos pais dessa criança. Eu tenho uma filhinha, a Giovana, de 4 anos e meio. Eu me coloco no lugar desses pais aí. É revoltante. Onde tem crianças que são apaixonadas pelos tios, pelos avós, pelos primos e onde você menos espera, né? Índices comprovam isso. Esses crimes de abusos acontecem na maioria das vezes dentro de casa, dentro da própria família, onde os tios, avós, primos são os abusadores. E esse monstro abusando a criança enquanto ela tomava um banhozinho dela lá, brincando na caixa d'água, depois leva pra casa e continua com os abusos. Isso tem que pagar severamente por esse crime absurdo, revoltante. E se você tem alguma criança que percebeu algum comportamento diferente, quando tem a presença de alguém, um primo, um tio, um avô, procure, chame de canto, procure ajuda, converse com essa criança, porque pode estar sofrendo algum tipo de abuso e sendo ameaçada. Se você contar pra alguém, pro seu pai, pra sua mãe, eu vou matar todo mundo. São essas ameaças que eles fazem. Se contar pra alguém, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe. E como a criança é apaixonada pela mãe e pelo pai, acaba não contando. Então, se você percebeu alguma alteração no comportamento, procure ajuda, não se cale e denuncie, mesmo sendo parente, viu? Vou te falar.